E a televisão não deixa o áudio da juíza, tá? Não dá para ouvir o que a juíza está dizendo. Nós estamos ouvindo o áudio da jornalista, mas não dá para ouvir o áudio da juíza, porque de maneira proposital eles não querem que a gente venha ouvir o que ela está falando. Claramente que ela é comprada do sistema, mas mesmo assim a gente não sabe o que ela fala. Aí ele está dizendo que as pessoas na rua estão sendo vítimas dessas pessoas da direita fascista que estão na rua. Eu gostei, o computador finalmente fez um sinal que a gente gostou. Você viu o computador fazendo assim para o Maduro? O computador fez assim, você viu isso? Parabéns, computador. Está aprendendo ainda, deixando de ser fascista. É isso aí, dá o dedo assim para o fascista, computador. Valeu, essa aí foi boa, computador. Mandou bem nessa, hein? Olha isso, olha isso, olha isso. O computador não gosta do Maduro, não, cara. Essa é boa, valeu, computador. Não gosta desse cara, não, mano. Eu me sirvo a os gringos e jamais lhe serviré. Jamais serviré a os que dan em minha patria. Se deveu bastante a minha Constituição. Ele está dizendo que os opositores, como a Corina Machado ou o Edmundo, eles incendiaram a Venezuela. E antes ele falou que os gringos estão por trás disso. É aquela visão da esquerda brasileira de que os imperialistas... O mundo fez uma campanha brutal para dizer que Maduro roubou as eleições. O mundo, é o mundo. Ele, pessoal, é uma conspiração. Ele é o coitadinho, ele é vítima, ele é vítima. O mundo está criando essa teoria de conspiração contra o pobrezinho do Maduro. Vocês sabiam que o regime Chaves-Maduro mataram muito mais pessoas, torturaram muito mais pessoas, prenderam muito mais pessoas do que o regime militar? Vocês sabiam disso? Por que ninguém fala disso? Por que a esquerda brasileira sempre ataca o regime militar? Fala da ditadoria militar, que eram malvadões, que era tudo de ruim. Mas eles amam o regime Maduro e o regime Chaves. Sendo que o regime Chaves e o regime Maduro mataram muito mais pessoas do que se mataram no regime militar. Muito mais foram presos, muito mais foram torturados. e não falam nada disso. Não falam. Não falam. E houve muitos que se acobardaram. Nos tocou a tarea de dar na batalha solos. La dimos e triunfamos. Nos tocou lutar sozinhos. Quer dizer, o mundo todo contra ele, tadinho, e ele está lutando sozinho contra o mundo, contra os gringos. Um dia como hoje, 31 de julho de 2017, há exatamente sete anos, a paz chegava à Venezuela. Depois de 120 dias de violência insurrecional. Sete anos atrás nós tivemos aqui, há sete, é 120 dias de violência. De chamados a assassinar-me. Queimaram, mataram. O que se conheceu como o aguarimba. Ele disse que mataram, queimaram, fizeram protestos também, anos atrás. Os autores de dez anos atrás, sete anos atrás, são os mesmos de agora, os gringos. Os Estados Unidos é o malvadão no mundo. Todos vivem no exterior como multimilionários. Quase todos. Onde vive Leopoldo Lopes? Por que não o dizem? Por que não o mostram? Quantos cientos de milhões de dólares tem? Onde vive Juan Guaidó? Aí ele está dizendo que a Corina é uma mulher rica e o Guaidó é um cara milionário, que o Edmundo é milionário, só que esse vagabundo esquece que ele roubou dinheiro do povo venezuelano, roubou ouro da Venezuela e mandou esse ouro para a Turquia. Nós temos comprovações, relatos da própria grande mídia que ele mandou para a Turquia mais de cinco bilhões em ouro. Esse vagabundo dizendo que a Corina é rica, que o outro é rico, que o outro... Ele é um dos homens mais ricos do mundo, de dinheiro roubado da Venezuela. Uma Casa Branca também tiveram reunião, ou seja, o mundo todo fazendo reunião para derrubar o Maduro. Onde estive toda essa gente? Planificando novas sanciones contra a Venezuela, acções armadas e muitas outras coisas. Sei tudo o que falaram na reunião. Eu sei tudo o que eles falaram na reunião. Sim, ele sabe. Ele sabe de tudo. Bom, aqui eu não sei se ele está confessando alguma coisa. Porque nós sabemos que o Lula falou com o Biden. Ele diz que sabe o que foi falado na reunião. Será que o Lula disse para o Maduro o que o Biden falou com ele? Bom, a única forma do Maduro saber o que foi falado é que seu amigo Lula falou com ele. Não tem outra forma. Se ele diz que ele sabe, é porque o Lula contou. Porque ninguém mais ficou sabendo que estava batendo papo naquele telefonemazinho, né? Todos exiliados, não? Constitucionalmente, como refe de Estado, e um 30 de julho, se eligiu a constituyente. E uma vez estabelecida a Assembleia Nacional Constitucional... Bueno, até aí, Nicolás Maduro, a saída do Tribunal Superior de Justicia, mencionava... Todos os dirigentes opositores... Pará, devemos escucharlo. A ver se está no outro lado. ...diez últimos anos, tuvieron que quedarse en el exiliado. Exactamente. Agora pensaba que para que sea posible todo o que está llevando adelante Maduro, para que exista un Maduro, são necessarios todos estos cúmplices. São necessarios todos estos puces del Tribunal Supremo de Justicia... Um sistema totalmente... Ela está questionando que para ter um Maduro tudo isso, ele tem que ter todos cúmplices. Querida, seja bem-vinda ao mundo real, tá? Seja bem-vindo ao mundo real. São todos cúmplices. Todos eles são cúmplices. Todos estão recebendo dinheiro. Todos. E é outra coisa. Todos também têm medo. Porque todos aqueles juízes ali do TSE venezuelano, toda aquela polícia, recebem muito dinheiro. Eles têm dinheiro enquanto o povo está na miséria. Então, por isso que eles servem ao mestre deles, que é o Maduro, tá? Claro. É necessário um fiscal federal... Lleva 25 anos restando senão... Todos esses cúmplices são necessários para que isso funcione. Todos são cúmplices e é necessário para que isso funcione. Concordo. É, são todos cúmplices. Sim. E a inversão de carga, não? Com esses vídeos que estava mostrando recién, que sigue apresentando. Recién lo teníamos em uma de las... de los monitores acá com a televisão estatal venezolana, que sigam mostrando esses vídeos que, ele diz, demuestran que, em realidade, não foi uma marcha pacífica opositora, sino que foi... Vamos lá, voltar ao Maduro. Vou querer que não o passe. É... 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 Espera. A luz está abribe. Lilian Tintori, em 2017, talvez seja o intento de assalto ao poder mais criminal que hayamos visto até o dia de hoje. Cara, olha só, não sei se vocês repararam. Olha só, ele bota uma senhora com o braço quebrado. Olha que vagabundo, cara. Olha que vagabundo. Eles botam a senhora com o braço quebrado para dizer que as pessoas estão sendo violentas contra o próprio povo, né? É um vagabundo. Eu não... Cara, eu não duveraria que ela não está com o braço quebrado, ela está simplesmente ali enfaixada e falaram para ela fazer isso, senão vão matar a família dela. ou, de repente, ele e os seus capangas fizeram isso para dizer que foram as pessoas na rua, né? É a mesma história de sempre. Mesma história de sempre. Lo dije a tiempo. Lo dije a tiempo. Algunos no creyeram. Olha... Olha o computador aí. Olha o computador. O computador dá deslike para o Maduro lá. Porque dizem ver para creer, como Santo Tomás. Benditos sejam os que creem sem ver. A palavra da verdade. Você vê que todo ditador, todo ditador, ele usa a Bíblia. Pessoal, o próprio demônio usa a Bíblia. Então, não se engane. Ah, a pessoa está usando a Bíblia. Então, tem que ser de Deus. Não, 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 não. O demônio conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós aqui. Então, não caia em narrativas. Todos esses ditadores usam a Bíblia para enganar as pessoas. São enganadores. O Putin é um que usa a Bíblia. O Maduro é um que usa a Bíblia. O Ortega é outro que usa a Bíblia. Cuidado com essas... Rapaz, até o Lula, ultimamente, de vez em quando, usa a Bíblia. Cuidado com essas narrativas. Cuidado. Ele está dizendo que o negócio não é somente criminal pela violência, mas é criminal porque buscaram criminais para atacá-lo. Existe um debate aberto por aí que acredita-se que o próprio Maduro está fazendo com que essas gangues entrem em rede social, diga que está com o povo, para que ele consiga manipular as pessoas de que esse povo é do mal, porque as gangues estão com eles. Existem pessoas dizendo que é um plano do Maduro, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso também. Queimar veículos, atacar a sua própria gente, as pessoas não estão tacando a própria gente, as pessoas estão lutando para a sua liberdade, estão atacando os soldados. A gente tem que ficar de olho nisso. A gente tem que ficar de olho nisso. Estão convencidos que vão ser derrotados. Porque nós vamos triunfar com a lei e com a Constituição. Com a lei e Constituição. Agora, aquilo ali foi aquilo que a juíza... Eu acho que o nome dela é Alexandrina de Moraes, o nome da juíza. Não tenho certeza. Eu acho que o nome dela é Alexandrina. Algo assim. A juíza passou aquele documento ali para o Maduro. Vamos ver o que ele vai falar. É traído, como aquele 1º de maio de 2017, na Avenida Bolívar. É apelado à Constituição. Ele está dizendo que ele trouxe esse documento que é parte da Constituição, é parte do Tribunal Superior Eleitoral, é parte da diarreia dele, alguma coisa assim. Vamos lá. Para que a sala eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça se aboque a dirimir este ataque contra o processo eleitoral, este intento de golpe de Estado utilizado... Ele disse que é um ataque ao processo eleitoral, é um ataque e é a tentativa de golpe de Estado. Eu já ouvi isso antes. O processo eleitoral e aclare tudo o que há que aclarar sobre estes ataques, sobre este processo. Venezuela tem instituições fortes. Venezuela tem instituição forte e aqui na minha mão tem todas as... O que eu estou mostrando para vocês, né? Toda a legalidade, sei lá que desgraça é aquilo. Nós temos um Tribunal Superior de Justiça profissional. Nós temos um Estado forte. Nós temos um Tribunal Superior da Justiça. Tribunal com alto nível de excelência acadêmica. Nós temos um Tribunal Superior Eleitoral com alto nível de acadêmica. Moral, profissional. Moral e profissional. Uau! Funcionando muito bem para ele. Também não está mentindo, né? Realmente está funcionando para ele. Olha que eu já vi isso antes, hein? Judicial ativo e ante a guerra psicológica em redes, em medios, acudo ao máximo tribunal de Venezuela. E ante uma guerra psicológica em meio do Tribunal Superior da Venezuela. Para que se aboque, como é conversado com a sua presidenta, a doutora Beatriz Rodrigues. Quando conversou com a presidente do TSE, a Alexandrina não sei o quê. Eu esqueci o nome dela. Alexandrina não sei o quê. E cite, como é sua facultade, a todas as instituições, poder eleitoral, a todas as instituições, poder executivo, poder moral, Fiscalia General da República. Poder executivo, poder moral, não sei o quê poder é esse moral, né? Cite a todos os candidatos presidenciais inscritos, a todos os 38 partidos, e coteje completamente o que ha sido este ataque a centros eleitorais, sedes do CNE, queimadas e destruídas. Ele fala, ele chama a atenção de todos os... Ó, o computador já está virando para o mal, já está dando um joinha. O computador é o contrário. Ele está dizendo que todos os partidos eleitorais, eu acho que ele falou 38 partidos, e eles foram atacados, né? Queimados por essa gente do mal, etc. e tal. E coteje todos os elementos de preva e certifique fazendo um peritaje do altíssimo nível técnico. Ele fez uma perícia de altíssimo nível técnico que ele mesmo criou. É tipo assim, eu vou fazer uma editoria no meu computador e mostrar para vocês o resultado. Os resultados eleitorais das eleições do 28 de julho. Porra, computador. Que sejam os tribunais da República. Como jefe de Estado, eu os solicito. Em documentos... Ele solicitou esses documentos oficiais do TSE que garantiu que ele ganhou as eleições. La garantia soy yo. O Maduro, Maduro, vai no Paraguai, Maduro, e você compra um igualzinho desse aí e quando você pergunta tem garantia, o vendedor vai dizer para você La garantia soy yo. Vai lá, vai lá, Maduro. La garantia soy yo. Quem é garantia? Soy yo. Joe Maduro, la garantia soy yo. Porra, pelo amor de Deus, que vagabundo. Tenha vergonha na cara. Ele tem a auditoria feita por ele porque a garantia soy yo. A garantia soy yo. Vai garantia soy yo. Vamos lá. Eu tenho certeza que a gente compra igualzinho no Paraguai. para que se active un contencioso electoral y le he dicho a la sala electoral que estoy dispuesto a ser convocado, interrogado en todas sus partes, investigado por la sala electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo. Ele dice que está disposto a ser investigado interrogado mas ninguém pode questionar ninguém pode ir para a rua ninguém pode manifestar ninguém pode tirar foto ninguém pode fazer nada mas diz ele que pode. o Partido Socialista do Maduro de acordo com os idiotas da Globo News é um partido de direita é o Partido Socialista de Direita da Venezuela de acordo com os imbecis da Globo. Para apresentar o 100% das atas eleitorais que estão em nossas mãos e espero que a sala eleitoral faça o mesmo com cada candidato e cada partido. Ele diz que está preparado a apresentar as atas de todas as urnas assim que os chineses chegarem na Venezuela e fraudarem todos os documentos eles irão apresentar. Não pode apresentar agora não pode apresentar ontem não pode apresentar no domingo mas assim que os chineses chegarem e conseguirem fraudular todos os papéis ele promete mostrar para todos nós. Tá bom pessoal? Depois da fraude chinesa aí ele promete ele jura para cada um de nós que os chineses já chegaram aí eles estão trabalhando nas máquinas para ver como é que ele consegue mostrar os números que não existe e uma vez mostrando os números que não existe esses números serão liberados para todos nós observarmos que realmente ele ganhou. Eu quero saber como que o Maduro vai conseguir fazer os chineses mudar o número das máquinas aonde as máquinas darão 129% de votos. 129% porque não deu 90% foram 129% não sei como que ele vai conseguir fazer isso mas vai ter que provar para a gente que esses 129% foram verdadeiros. daqui a pouquinho muito pronto muito pronto é cedo ou tarde cedo vocês irão estar com as provas assim que os chineses trocarem os números vocês terão as provas tá? Eu vou continuar protegendo o povo venezuelano fazendo as pessoas ganharem 4 dólares por mês prevaleça a paz e como dizia o libertador naquela carta desde Trujillo prevaleça a paz e triunfe a paz por o caminho da lei da legalidade da institucionalidade da democracia este é o ataque mais criminal com criminal que temos vivido se o digo a toda a população de Venezuela a os que nos adversam a os que nos apoiam e a os ninis temos controlado esta andanada do ataque criminal que pretendia assaltar o poder tenho muitas coisas que contar por isso os invito amablemente ao palácio presidencial onde estou ele falou ele falou que ele convida a todos para o seu palácio presidencial aonde ele está ele convida a chegar ele não promete que você não vai sair mas se você for você pode até entrar ele nunca disse nada sobre você sair ou não ele não vai sair